Salve, salve galerinha, Faro na área pra trazer mais um videozinho pra vocês, bora que bora de Rocket League hoje, vamos de Rocket Leaguezinho. Estamos aqui no Rocket League, vamos estar jogando o nosso 2v2, nossa terceira partida de 2v2, vamos ver se essa skin continua dando sorte pra gente, como nos últimos vídeos, se você não viu os últimos vídeos, vai assistir que estão muito bons. Bora que bora pra essa partida de 2v2, pra cima dele. Vamos nessa galera, estamos aqui com o nosso parceiro, o Kizerx, sei lá, Kizerx, qual que é o nome dele aqui, ele tá indo disputar essa bola aqui. Kizerx, eu não confio em você não mano, você deu umas rameladas aqui, o Faro tenta travar, não conseguiu, vai Kizerx, agora você tá sozinho com a bola. Meu Deus do céu, Kizerx não parece estar muito bem não, agora sim. Ai meu Deus, errei, perdão Kizerx, aí foi culpa minha velho, jogou bem, eu acabei ramelando, beleza, travei essa bola. Ai tava sem turbo, turbo é difícil, sem turbo é difícil, essa bola foi boa do Kizerx. Beleza, tava segurado aqui. Ah não, Kizerx, calma aí cara, a gente tá no mesmo time. Bola errou, beleza. Vamos dar uma travada. Bola complicada, essa bola foi pro gol. Ah, o cara foi mó cagado mano. Que cagado né, ele nem queria dar no gol essa bola, olha isso. Foi quase, Kizerx, foi quase mano. Quase que ele salva a bola. Tá tranquilo velho, 1x0, 4 minutos, eu tô confiante agora no Kizerx. Percebi que ele é bom, a gente vai conseguir buscar essa vitória velho. Bola vem pegada, é porque os caras cagaram. Olha, hum, o faraó tentou travar aqui e chutar na verdade né. Ai meu Deus. Beleza, velho. Ah não, Kizerx, tu puxou a bola pra trás. Meu Deus. Tá esquisito. Meu Deus, Kizerx cruzou a bola pra eles. Nossa, os caras erraram tudo. Meu Deus. Que isso, o cara explodiu nós dois. Pô, o cara veio na fúria, o Henton aí velho. Beleza. Olha o faraó. Será que é a nossa vez agora, a gente dá um pouquinho de sorte? Hum, não. Como é que ele vai fazer, Henton? Vai Kizerx, só cruza. Só cruza. Só aqui com você. O cara vai tirar essa bola, né. Vai tirar essa bola. Beleza. Uma boa bola, como é que ele vai fazer agora? Olha os caras se complicando. Beleza. Boa bola. Cadê você, Kizerx? Faz o gol. Ai mano. Meu Deus, ainda bem que eu consegui ainda pelo menos, velho. Bater nessa bola pra o cara não conseguir sair no contra-ataque absurdo. Tá uma loucura aqui. Olha o Tito. Boa. Boa. Boa, Kizerx. Bora mano. Confia em tu. A gente fez boas jogadas, velho. Mais boas jogadas que eles. Cadê? Vem. Vem pra fazer. Ai mano, tu errou. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Nossa senhora. Tem que ir pro gol. Tem que ir pro gol, Kizerx. Ai cara. Ele viajou na maionese. Ele viajou na maionese. Ele foi pegar tudo. Depois correu pela parede ali, ó. Chegou todo... Eita. 2x0 pros caras, mano. Não vou chorar essa beleza de rede derramado não. Confio que dava pra buscar. 2 minutos e 20. Dá pra buscar tranquilo, velho. Dá pra buscar tranquilo. Se faltasse um minuto, eu ia falar que dava pra buscar ainda. A gente conseguiu várias vezes, velho. Eu saí aqui na... Ai caramba. Dá esse tapa. Cadê você, Kizerx? Ai, queria bater nesse cara, velho. Beleza. Securei. Infelizmente eu bati de novo. Tranquilo. 1 minuto e 50. A bola vai ser boa. Vai pingar lá, ó. Pingou. Veio. Tá lá. Ai meu Deus do céu, velho. Vamos. Gol. 1 minuto e 43. Dá pra buscar. A bola foi muito boa, ó. É que ele mandou bem de tocar. Eu cheguei pra aguardar caso ela pegasse na trave, né? Mas não precisou não. Ele acertou. 2x1 pra eles. Dá pra buscar. Faltou no 1 minuto e 40, velho. Ai meu Deus. Tá difícil. Bote os Kizerx. Você tá parado, Kizerx. Meu Deus. Ele tava parado, velho. O cara tentou tirar dele. Era só eu ter mandado reto. Por que que você fez isso, Kizerx? Volta pra vida, meu querido. Meu Deus, cara. A gente fez um gol e se ele largou. Beleza. Beleza. O faraó x2 aqui. A loucura. Será que eu consigo? Bora. A bola é boa. Será que o Kizerx vai voltar, cara? Ah, ele voltou. Ele voltou. Beleza. Dei uma ajeitadinha. Ó, os caras se complicaram. Os caras se complicaram. Nossa, velho. O cara voltou muito rápido. Eu achei que eu tava tranquilo. Eu achei que eu tava tranquilo. Cadê você, Kizerx? Ah, mano. Mas esse cara tá moscando, tio. Mano, eu tive a chance na minha... Na minha mão, hein, velho. Eu não sei o que ela tá acontecendo com o Kizerx. Ele tá correndo, velho. Ele tá lagado. Alguma coisa rolou, mano. Ele tá aleatoriamente pelo mapa, mano. Ele tá totalmente aleatório pelo mapa. Ó lá, ele não vai conseguir vir, velho. Beleza, mano. Consegui travar, pelo menos. Tá bofando o gol, vai ser gol. Meu Deus, velho. Virou 2x1, velho. Virou 2x1. E eu tive a chance de empatar no 2x1. Por culpa totalmente minha, diga-se de passagem. Beleza. Eu não vou desistir, não, velho. Tá 2x1, mas... Dá pra buscar, velho. Lascou. Errou? Nossa, ele errou. Opa, ele errou. Vai, vem, vem. Ah, eu tentei, velho. Era o que dava. Pô, que zurx, cara. Ó lá, ele saiu agora. Tá nem ali mais. Se ele ficasse pelo menos no meio do gol... Conexão perdida, tá vendo? Beleza. Tá, hein. Mano, tá 3x2. Eu tô jogando 2x1 aqui, velho. E eu consegui fazer 3x2. Agora, faltando 7 segundos, é o kick-off. Eu tô numa posição ruim de kick-off. Olha lá. Nossa senhora, eu adivinhei onde ele ia, hein. Meu Deus. Ô, tapa. Meu Deus do céu. Eu acho que ele ia atirar de qualquer jeito, mas eu quase consegui, velho. Eu acho que eu mereço uma salva de palma, sinceramente, jogando 2v1. Que zurx começou a dar problema de conexão muito tempo atrás. Fizemos aí milagre até, cara. Quase deu. Mas, infelizmente, não deu. Não foi dessa vez. Quem sabe na próxima. Se você gostou do vídeo, lembra de deixar o like. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse 2v1 aí do faraó. E 1v2, na verdade, né. E lembra de se inscrever no canal, velho, se puder. Vai me ajudar demais, beleza? Tamo junto e até a próxima.